E aí, Samarinha! Jô Silveira! Lançamento! É a história de um cara que quer sair pra beber E por risco eu também vou junto Quando eu chamo a Samara pra beber, ela fala já é Já é, menino! É o nome da música, já é E vem que tem assim Sucesso novo! Se for me convidar pra sair pra beber Já é Agora é farra Agora é farra Se for me convidar pra sair pra beber Já é Já é Agora é farra Agora é farra Pegou, gostou, chacou, pirou E se encolgou com as cachaças que tomou Pegou, gostou, chacou, pirou E se encolgou com as cachaças que tomou Porque eu sou um cara descolado da cidade Bebeira, minhas pingas é minha prioridade Tô tirando onda pra pegar a mulherada Tô tirando onda pra pegar a mulherada Porque eu sou um cara descolado da cidade Bebeira, minhas pingas é minha prioridade Tô tirando onda pra pegar a mulherada Tô tirando onda pra pegar a mulherada Se for pra sair pra beber, me chame, João Silveira, que eu vou Já é Se for me convidar pra sair pra beber Já é Já é Agora é farra, agora é farra Se for me convidar pra sair pra beber Já é Já é Agora é farra, agora é farra Pegou, gostou, chamou, pirou E se empolgou com as rechaças que tomou Pegou, gostou, chamou, pirou E se empolgou com as rechaças que tomou Porque eu sou um cara descolado da cidade Na beira minhas pingas é minha prioridade Tô tirando onda pra pegar a mulherada Tô tirando onda pra pegar a mulherada Tô tirando onda pra pegar a mulherada E aí, Samara E aí, Samara E aí, Jô Silveira E vem que tem E vem que tem Corró, pepê, tá viva aí, gatinha Vem, gatinha, vem, vem Cadê o gritão das gatinhas solteiras? Aê É oi, Samarinha É oi, Jô Silveira Hoje tem Com as açarinas muito doidas Aí vai, meninas Vem, vem, vem Vem, vem